Hoje é dia de creme de milho verde, aquela receita que todo mundo gosta, que vai bem no dia a dia ou quando a gente quer receber alguém em casa. A receita pode ser preparada com milho verde fresco, como tá aqui, mas também funciona com milho verde congelado ou em conserto. O grande segredo pra gente conseguir um bom creme de milho é usar o milho de duas formas, quer dizer, metade dele eu vou bater no liquidificador e vai dar toda a cremosidade pro meu creme de milho. A outra metade vai aparecer em grãozinhos, então a gente tem duas texturas, muito sabor e aquele aroma de milho verde que é bom demais. Pra começar, eu vou bater no liquidificador o leite e metade desse milho verde. Aqui no liquidificador o que eu quero é conseguir um suco de milho com muito gosto de milho verde. Eu vou então passar isso aqui pela peneira, porque eu não quero esses pedacinhos de bagaço ou algum até de uns fiapinhos do milho que possa ter vindo para aqui, porque isso acontece. Tô espremendo bem pra conseguir o máximo possível do meu leite de milho verde. Aqui na panela eu vou fazer um refogadinho bem básico com a manteiga e o restante do milho verde. Então com essa fritadinha eu vou conseguir que ele comece a cozinhar, comece a soltar todo o gosto e o sabor do milho. Se eu fizer tudo direto, não vai ser a mesma coisa. Se sobrou algum fiapinho, é só a gente tirar, porque fiapinho de milho verde acontece. Dá pra ver que eles começam a mudar de cor, mudar de textura e o aroma de milho verde agora tá invadindo a minha cozinha. Eu vou parar de fritar por aqui, porque senão o milho vai ficar muito dourado e não é pra essa receita. Um pouquinho de sal. Se eu quiser, eu posso perfumar com um pouco de noz moscada ou no final eu posso acrescentar um queijo parmesão ralado ou qualquer outro queijo que rale bem. Fica sempre bom. Agora é mexer sem parar, porque senão ele pode empelotar e começa a grudar no fundo, o que não é muito bom. Tem uma espuminha aqui. Quando ele ferve e engrossa, essa espuminha vai sumir. Como eu tô preparando esse creme de milho com milho verde, fresquíssimo, eu não tenho necessidade de engrossar mais com farinha de trigo, fazendo um bechamel no começo ou juntando mais maizena. Ele engrossa naturalmente. Agora, se eu estiver usando um milho daqueles de lata, conservados em salmoura, aí sim você pode juntar um pouco de maizena pra engrossar, porque não necessariamente ele vai dar a textura certa. Como ele é puro amido de milho, na hora que a gente tira do fogo, ele com certeza vai estar um pouco mais mole. Se sobrar, por exemplo, e você deixar na geladeira pra aquecer no dia seguinte, ele vai amanhecer bem mais firme. Pode ser que você tenha até que juntar um pouquinho de leite pra acertar a consistência. Mas saindo da panela, nossa, é uma cremosidade, assim, impressionante. Gente, o meu creme tá começando a engrossar. As bolhas já estão ficando bem maiores. E se eu experimentar, eu vou ver que ele não tem mais gosto de milho cru. É o principal sinal de que o meu creme já tá pronto. Se eu fizer assim, ó, dá pra ver que ele cobre totalmente a minha espátula. O creme leva uns 10 minutos pra ficar pronto aqui no fogo, mas é o tempo que o milho demora pra cozinhar e perder aquele gosto de milho cru. O creme tá ficando agora bem grosso. Parece mole, mas depois de esfriar 5 minutos, ele firma. O tempo pra ficar pronto depende um pouco do milho que você tá utilizando, né? Se ele tá mais ou menos aguado. O que importa é conseguir um creme espesso, super saboroso e com gosto de milho já cozido. Ele tem que perder o sabor de milho cru. Nessa hora, você pode acrescentar cubinhos de queijo, um queijo ralado, o que você quiser. Desliguei o fogo. Agora, é só servir. Creme de milho verde fresco. É muito bom! O cheirinho que tá aqui na cozinha é demais. Vale a pena experimentar. E ele serve pra mil coisas no dia a dia, quando você quiser.